Oi, eu sou a Juliana e nesse vídeo vou te dar algumas dicas de como começar a vender na Shopee do zero ainda esse ano. Ficamos alguns meses sem vídeo aqui nesse canal, algumas coisas mudaram, por exemplo, agora eu tenho um bebê de quase 10 meses e por isso eu dei aquela sumida, mas agora estamos de volta com os conteúdos, principalmente de marketplaces, e esse vídeo é sobre a Shopee. A primeira dica é a busca dos produtos dentro da própria plataforma da Shopee. Então você vai pensar num produto que você quer vender, por exemplo, calça jeans, e aí você vai digitar lá na plataforma da Shopee calça jeans e vai olhar quais tipos de calça tem o maior volume de vendas, quais vendedores têm os maiores volumes de vendas, qual preço que esses vendedores praticam. Então depois de fazer uma pesquisa na plataforma e você tem certeza que você vai vender calça jeans, agora você vai buscar os fornecedores da calça jeans. E pra você conseguir vender na Shopee, você tem que ter um preço igual ou menor aos seus concorrentes, aos vendedores que já estão na plataforma, que já estão vendendo bastante dentro da Shopee. É importantíssimo que o seu preço seja igual ou menor, porque senão, se for maior, as pessoas não vão comprar de quem tá começando agora, de quem não tem avaliação, e aí acaba que a gente não consegue sair do lugar. Eu já errei muito nesse ponto, levando produtos pra Shopee, produtos de ótima qualidade, mas com preço muito maiores do que já estão sendo praticados na plataforma, e isso não traz venda. E pra isso você tem que ter um bom fornecedor que tenha volume, então que assim que o seu anúncio conseguir uma exposição, que tenha várias vendas todos os dias, esse fornecedor tem que conseguir te entregar o volume de peças que você vai precisar, e o custo do produto tem que ser menor do que o custo que você vai, do que o preço que você vai colocar pra venda na Shopee. Uma dica importantíssima é a precificação dos produtos. A gente não pode esquecer nunca das taxas que as plataformas cobram do vendedor. Então, no caso da Shopee, funciona da seguinte forma. Para os vendedores que participam do programa de frete grátis, a Shopee vai cobrar 20% em cima das vendas, mais um valor de R$3,00 por cada item vendido. Se uma pessoa comprou 3 itens na sua loja, e o valor final deu R$100,00, você vai pagar 20% de comissão pra Shopee, R$3,00 em cima de cada item, então a pessoa comprou 3 itens, vai ser R$9,00. E ao final, o vendedor que faz parte do programa de frete grátis vai pagar R$29,00 nesse pedido de R$100,00, vai ser R$29,00 só em taxas de comissão para a Shopee. Já o vendedor que não faz parte do programa de frete grátis, ele só paga 14% de comissão mais os R$3,00 fixos em cada item vendido. Mas a gente já sabe a importância de fazer parte do programa de frete grátis. Então, você pode pensar que 14% vale um pouco mais a pena do que 20%, mas na hora da compra, os compradores compram muito mais de quem tem o frete grátis do que das lojas que não tem. A quarta dica é para vocês fazerem anúncios, mais de um anúncio para o seu produto com fotos e títulos e vídeos também, porque é muito importante ter o vídeo no anúncio diferentes. Então, se você vai vender a calça jeans, na primeira você vai colocar uma foto, no primeiro anúncio você vai colocar uma foto e um título, exemplo, calça jeans para trabalhar, exemplo. Outro anúncio você vai fazer é colocar outra foto e vai colocar num anúncio no título calça jeans para casual dia a dia, exemplo. Outro anúncio você pode fazer, outra foto diferente, calça jeans modelo skinny feminina. Então, aqui já são três tipos de anúncio, o ideal é três, três tipos de anúncio por cada produto e assim você consegue ver qual desses tipos de anúncio, fotos e títulos consegue performar melhor na sua loja, atrair mais público e conseguir mais vendas. E a última dica é uma dica que eu já falei aqui no canal algumas vezes, mas não posso deixar de repetir, que é vender em kits. Então, aos nossos olhos de quem está comprando, é muito mais vantajoso você comprar duas camisetas ou então duas calças por um determinado valor do que uma só, um exemplo da camiseta. A gente consegue ver muito mais vantagem em comprar duas camisetas por R$ 49,90 do que uma só por R$ 29,90. Então, venderem kits, venderem mais de uma quantidade é sempre um bom negócio e faz as pessoas terem a impressão de que elas estão fazendo um bom negócio. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixa de curtir, se inscrever no meu canal e também me seguir lá no TikTok, que eu vou postar a rotina da mãe agora e empreendedora e mostrar para vocês como vai estar sendo a rotina da loja, da minha nova loja na Shopee. Na verdade, a loja antiga que agora está com novos produtos. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até o próximo!